Oi gente, isso aí também nos dá mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu vou estar comentando com vocês a parte 7 da história de Vianne e Ricardo da novela Escrito das Estrelas, né? Espero muito que vocês gostem, se gostou já sabe, né? Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal pra mais vídeos. E sem mais delongas, vamos lá pra mais uma parte? Eu acho que não acredita quando eu falo. Não acredito sim, eu sou a brincadeira minha, desculpa. Eu gostaria de ter de novo um relacionamento sério com você. O que você acha disso? Olha só, não vale falar de amor. Eu só preciso de mais um tempo. O que você achou lá do vestidinho, a Leninha? Mais ou menos. Obrigada, meu. Foi um dia muito bom. Obrigado você por me aceitar de novo. Eu vou tentar ser minha. Ah, não, cara, para. Não prometo em nada sério, não. Precisamos de tempo. Uma frase daquele poeta Cassiano. Eu desperdiço o tempo como se ele fosse infinito. Vamos aproveitar mais e melhor o nosso tempo juntos. Eu sabia. Vai ser assim na casa da gente? Eu vou embora, tá? Pelo amor de Deus, né, gente? Ou menina mal criada essa daí, né? Se fosse na época da minha avó, viu? Aí ela ia ver, viu? Brincadeiras à parte. Mas, gente, ela tinha que fazer assim, não, né? Com a mãe dela, meu Deus. Me ajuda, meu amigo. Eu não tô conseguindo me livrar desse Jumar, não. Não te disse, Sete. Tá mais linda do que nunca. Fala sério. Se você não fosse um anjo, eu não ia se apaixonar por ela. Você precisa se livrar da sua vida terrena. Eu não posso. Eu tenho que tomar conta da Viviane. Olha como ela tá sozinha. Tô aqui, Viviane, te protegendo. Não te abandonei. Daniel? Sai bom. A mulher ideal pra trazer meu filho à vida? Um filho que ia nascer se a gente... Se a gente tivesse tido tempo de se conhecer, de se amar. Vitória, vem comer com a gente. Já vou. Que sono que me deu. Daniel, vamos. O Atael pediu pra gente não demorar. Vamos. Vou te proteger, Viviane. Acredita. Vamos. Eu queria saber, gente, da onde as novelas tiraram que, tipo assim, os espíritos ficam assim, né, gente? Pé da pessoa e não conseguem ter contato. Porque ninguém realmente sabe como é que é, né, gente? Só quando a pessoa realmente acontece com a pessoa, né? Meu Deus. Só uma cochilada rápida, mas... Mas foi bom. É, dizem que no sonho a gente pode receber a visita de quem já morreu. Reparou na vitória, Luciana? É, reparei, sim. O cabelo, olha a pele. Eu acho que tá pintando um gatinho aí na área. É que o Gilmar ficou de me ajudar a conseguir emprego, aí ele me emprestou o dinheiro. E ele te emprestou, assim, sem segundas intenções? É amigo, né? Meu primo Gilmar, às vezes, é surpreendente. Será? Não briga com a Vanessa, não. Já fomos adolescentes, né? Fica feliz da sua filha estar em casa. Quem me dera chegar em casa agora e ter uma briga daquelas com o Daniel. Bem, você é mãe, você deve saber o que faz. A gente se vê na clínica amanhã, né? Amanhã você janta na minha casa? Vem aí uma criança que você vai amar muito. Como se fosse o Daniel. Alguém esteve aqui antes da gente. A flor é nesta frente, cara. O Daniel era muito querido. Gilmar, sobre aquela moça que se acidentou com o Daniel. Você falou que ela estava indo embora do Rio de Janeiro. Quero que leve a vitória amanhã à tarde na minha casa. Amanhã? Na minha casa. Agora o Gilmar se deu mal, viu? Porque ele está querendo treinar a Viviane, né? Para a Viviane se fazer não sei o quê. Não sei o quê, não vai dar nem mais tempo. Pera, 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 pera. Como assim você não vai? Mas Gilmar, você não me avisou nada. Como é que eu vou chegar na casa do homem assim? Porque cada um não morde, não. Não sei, Gilmar. Eu tenho uma sensação estranha. Cala a boca. Vamos deixar uma coisa clara aqui. Vai lá, fala bem do Daniel. É só você abaixar essa tua crista, controlar esse teu gênio do cão. Você falou que é mim, você dá umas coisas... Não deu tempo! Esquece de botar a correntinha que o Daniel te deu, viu? Vai impressionar o cara. Vou botar o presente do Daniel nessa parada. Vai, 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 vai botar. Não vou botar. Vai botar. Saca, tirou. Entendeu? Dídeo, mano. Mas não é assim. Ó, vou pegar você antes das cinco, fica pronta. Você quer que me consola, Gilmar? Vai quebrar a cara. Vai achando que eu vou me ferrar, vai. Mas, ó, saiba que o meu golpe é de mestre estúpida. Nós vamos ficar ricos. Eu e você. Eu sei, eu já tô indo. Eu já tô indo. Eu também tenho problemas particulares. Essas meninas da clínica pensam que eu sou irresponsável. O Gilmar é um verdadeiro louco, né, gente? Ele trata a menina com ignorância. Aí, depois, quando ela aceita o que ele quer, ele fica normal. É um verdadeiro psicopata, viu? Vicente falou que foi tudo bem na cirurgia. Você falou já com o marido da Simone? Falei. Não, que bom. Mas quando a Simone acordar, eu vou puxar as orelhas dela. Se ela tivesse o carrido pra cá, talvez pudéssemos ter salvatrompa. Agora é a medicação correta. Com licença, doutor. Desculpa o atraso, mas a minha mãe passou mal, pressão alta... Tudo certo, Gilmar. Temos que agilizar logo essa festa na casa de Petrópolis. E a Vitória? Em cinco horas, estarei com ela na sua casa. Se ela já se lembrou, eu serei eternamente grande. Oi, aqui é o Daniel. Não dá pra atender agora, mas... Deixa um recado, tá legal? Filha, te amo. Queria tanto que você ouvisse isso. Te amo. Filho, você faz muita falta. Pensei em você todos os dias. Pai, me ouve. Tô tão perto de você, pai. Se você pudesse me ouvir, pai. Quinta me ouvir, pai. Me ouve, pai. Me ouve, pai. Bom, gente, uma coisa que eu observei é que na vida real também pode existir isso, né? Só dava louco quando perde, porque esse recado aí vivia brigando com o filho dele, gente, que não era pouco, não. E o filho dele queria ser gente boa e ficar querendo fazer o filho dele ser tipo tal, né? Mas o filho dele nunca quis ser assim. Não tinha nada que ter me tirado de lá, Sete. Eu queria tanto que meu pai me ouvisse. Por que que ele não me ouve, hein? Quantas vezes eu vou ter que te explicar isso, Daniel? Detesto quando você fala com esse ar de doutor sabe tudo. Se você fosse menos teimoso, eu podia te mostrar certas vantagens de estar livre do seu corpo material. Me mostra, vai. Voar, por exemplo, sem asa delta. Nunca sou eu que tava voando? Claro que já. Aliás, é uma sensação gostosa pra caramba, né? É. Vamos lá que você vai aprontar, hein? Que bom que só veio almoçar, doutor. Eu preciso saber quantas pessoas pro jantar. Só nós mesmos. Talvez o Gilmar, ele vai trazer a vitória aqui. A moça que tava junto com o Daniel. Mara que ela já tenha recuperado completamente a memória. Depois que o senhor falar com ela, o senhor permite que eu... Claro que sim. Eu já tinha pensado nisso. Pode ficar tranquilo. Gosto muito da doutora Jane. Eu também. E coitada dessa Jane, né, gente? Porque o Ricardo já vacilou com ela uma vez, né? E agora vai vacilar de novo, porque ele vai acabar se apaixonando pela Viviane, né? Mais lá pra frente, todo mundo sabe, né? Segredo, né? Cara, é uma ocasião. Eu nunca imaginava... Era aqui mesmo que o Daniel morava? Morava com o pai dele. Ele era um cara tão simples, eu parecia que morava aqui. Você tá consciente da importância desse momento? Procura agir com educação. Sem chamar o cara de cara, tá me ouvindo? Me dá esse negócio aí. E vamos, vai. Anda. O gabinete do doutor é ali, ó. Não vai logo pedir meu emprego de cara. Lembra do que a gente combinou. Com licença, doutor Ricardo. Moça, tá aí fora a vitória. Faça a entrada. Ave Maria e o Ricardo fazendo essa cara aí, parece que ele viu até a assombração, né? E, na verdade, ele tá vendo, tipo, a imagem do filho dele, né, gente? Porque foi a Viviane que ficou os últimos minutos com o filho dele em vida, né? Ei, ei, que lindo! O Pepe, há muito tempo que eu não vejo ele demonstrar o tamanho de felicidade. O bicho não se ganha. Essa menina é de ouro mesmo. Desculpa, ele devia. Não precisa se desculpar. É muito que eu não vi o Pepe demonstrar tanta felicidade. Você reconheceu o Pepe, então recuperou a sua memória. Completamente. Nos deixa sozinhos, Jumar. Sente-se, Vitória. Aí, Pepe. Você ficou sem nenhuma sequela? Sequela? Cicatriz. Ah, cicatriz? Não! Tá tudo bem, movimento, posso seguir minha vida, trabalhar. Eu não tô me oferecendo a opção. Aliás, eu nem agradeci que o senhor pagou lá o meu tratamento. Você se acidentou junto com o meu filho. Eu fico feliz que tenha se recuperado. Eu também queria agradecer ao senhor pelo dinheiro que você me deu pelo Jumar. Vou pagar tudo direito. Assim, com o meu primeiro salário, eu pago o senhor. Tá, irmão? Eu não sei o que disseram de mim. Eu não sou nenhum bicho, um pouco d'água. Eu quero sim. Só um instante. Antônio, pode trazer água aqui na sala, por favor. Obrigado. O que foi, bebê? Deixa em paz, Sete. Tem que ver se meu pai e a Viviane vão se entender. Não, 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 Sete. Tá tudo bem.